O Paulo pergunta sobre iniciação na Quimbanda-Quirumbo. Cara, a Quimbanda-Quirumbo é assim, ó. A Quimbanda-Quirumbo, toda ela é feita por pessoas que também têm Umbanda, que fazem Umbanda e Quimbanda, né? Todas as Quimbandas-Quirumbo são assim, tá? Mesmo uma pessoa só se apronte na Quimbanda e não na Umbanda, ela vai ter seu altarzinho de Umbanda em casa, lá, tá? Caso tenha um terreiro. A fé existe na Umbanda também, né? E as entidades de Umbanda e Quimbanda, elas trabalham unidas, uma complementando a outra, uma apoiando a outra, né? Elas não são inimigas, se ajudam, sabe? Embora cada uma, cada banda seja uma banda diferente. Então, existe inclusive a virada de banda, vira de Umbanda pra Quimbanda, existe todo um ritual em cima disso. Então, não se quebra a corrente, para não se quebrar a corrente, fica uma entidade de Umbanda no mundo, em terra, pra vocês verem como não quebra o elo, não encerra uma pra começar a outra. É feita assim, contínua, né? Pra perceber que se complementam as duas. Então, assim, aqui, quando tu entra, tu pretende entrar na minha casa, porque tu gosta da minha Quimbanda, tu vai entrar na minha casa de religião, e tu vai ter que ser iniciado na Umbanda. Vai ter que ser iniciado, entendeu? Ali vai ser a maneira hierárquica de tu poder se dobrar a casa e as tuas entidades de Umbanda também. Dentro de terreiro, quem realmente conhece, sabe que não adianta só o médium chegar e dizer ah, eu quero entrar na tua casa. Caso esse médium já incorpora entidades, a entidade também tem que se dobrar pra entrar na tua casa. Isso é feito, no caso da Umbanda, quando faz-se o amassi, a entidade, ela se manifesta, ela responde, e ela bate cabeça pro guia-chefe da Umbanda, ou pro sacerdote, caso ali esteja. Então, ali ele faz um voto de seguir, hierarquicamente, né, como subordinado daquela Umbanda. Outra coisa que a gente faz é levar a Umbanda e a Kimbanda junto, entendendo que uma é equilíbrio da outra. Eu tô falando do que a gente faz, tá? Eu não tô dizendo como é certo ou errado, eu tô dizendo como eu aprendi e como eu mantenho, né? Aliás, antigamente, primeiro tu tinha que desenvolver os guias de Umbanda, assim que esses guias estivessem firmes e confirmados, daí tu poderia assentar Exus na Kimbanda, mesmo que eles já viessem, né? Então, resumindo, a sua administração na Kimbanda aqui no Umbanda é simples, cara. Tu vai entrar pro terreiro, automaticamente tu tá fazendo parte das duas. Marca-se o dia do amassi, lavagem de cabeça também, caso tu venha de outro terreiro. E sobre Exus e Pombagiras, caso tu já incorpore, venha de outro terreiro, né, já incorporando as suas entidades. Então, ali vai ser conversado também, durante os dias, com o guia-chefe da Kimbanda, pra marcar um dia pra tu trazer os teus assentamentos e fazer ali a fundamentação, né? Vamos ver se vocês compreendem. Pra quem se inicia na Umbanda, a iniciação é o amassi, né? Pra quem se inicia na Kimbanda, caso já tenha assentamentos naquela casa, tu vai se iniciar numa casa nova, é lavado as obrigações dos assentamentos e recortado em cima, é cortado em cima novamente, né? Aquilo ali é o voto que a entidade dá, de que ela é submissa, que ela é subalterna ao Exu daquela casa. Comeu na faca do Exu, é assim que a gente diz, né? Não sei se tá claro pra quem é leigo, eu gosto muito de falar pros leigos. Pra quem já é de terreiro, sabe tudo que eu tô falando. Eu tô ensinando o padre a rezar missa. A Débora diz assim, sim, sou de antigamente e depois. Deixa eu ir pra um bagirinho tudo. Muita disciplina e rigor exato. Eu gosto de gente que é antiga na religião e que dá seu depoimento. Hoje aqui no Tik Tok, cara, eu... Foi hoje. O Mestre Felps fez um vídeo lá falando sobre faca e uma mãe de santo, Gabi da Oxum, ela deu o depoimento dela lá. Eu achei legal aquilo ali. Eu peguei... Dá pra responder em cima do comentário. Eu peguei aquele comentário, né? E fiz um vídeo explicando da minha experiência. Eu tenho 50 anos de idade. Eu sou nascido e criado na religião. Eu fui delegado por Gravataí, pela cidade de Gravataí aqui, da Afroconesul. do Conesul, não é só do Brasil. Fui delegado por Gravataí. Foi ministro da FEBRAE, da federação. Estou falando de duas federações. E participei de outras federações. Como apoiador, participei de grupos da formação do povo de terreiro, que é um órgão, hoje, dentro da prefeitura ou das prefeituras e dentro do governo do estado do Rio Grande do Sul. Participei de tudo isso. Então, assim, eu visitei, visito, centenas de casas de religião. Eu estou falando de uma experiência que não é só do meu terreiro. Estou falando do que eu vi, do que eu vi em centenas de terreiros. Aí veio um rapaz lá me contestar, né? Dentro, talvez, da experiência dele. Mas um rapaz muito mais novo de idade, se intitulando mestre fulano, mal sabe ele que o primeiro cara que vem para a internet e usa mestre na frente em vez de tata, quimbanda, coloca mestre de quimbanda sou eu. Eu sou o primeiro cara que vem para a internet e coloca mestre de quimbanda como título de sacerdote de quimbanda. Então, o nome mestre que ele usa para ele, ele está copiando de mim indiretamente, sem saber. Sem saber. mas ele foi lá me corrigir para dizer que não era bem assim e coisa e tal e tal e coisa. Uma coisa é assim, é tu ver fazer em um terreiro. Agora o cara chegar e dizer assim, não, todos eram assim, é muito complicado, sabe? Mas enfim. o cara é assim, 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 Obrigado.